Abre-se, nesse momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Ministro da Educação, Abram Weintraub. Boa noite. Nesse domingo, 3 de novembro, e no próximo, dia 10 de novembro, serão aplicadas as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. É o maior exame do Brasil que dá acesso ao ensino superior. Nessa edição, são esperados 5 milhões de participantes em mais de 1.700 municípios do Brasil todo. Além de desejar uma boa prova, eu venho aqui passar algumas orientações para você, que se dedicou aos estudos ao longo do ano e só ingressar no ensino superior para seguir uma profissão. Para fazer a prova, o candidato tem que usar caneta tinta preta em material transparente. eu vou repetir, caneta de tinta preta. Preste muita atenção. Isso é importante. Se quiser, pode levar mais de uma caneta de tinta preta, para não correr o risco de alguma falhar. E para dar mais segurança a todo o processo, o Enem de 2019 terá uma nova regra. Qualquer som emitido por aparelhos eletrônicos gerará a eliminação do candidato na hora, mesmo que estejam lacrados em embalagens que foram dadas pelos fiscais. Isso vale, por exemplo, para ligações telefônicas ou alarmes. Por isso, confira tudo e mantenha o celular e o seu relógio desligados. Devido à extensão territorial do Brasil, existem diferentes fuzos horários. Para que não haja qualquer confusão, que você não venha se atrasar ou até mesmo perder a prova, leve em consideração o horário oficial de Brasília. Nesse domingo, dia 3, os portões serão abertos ao meio-dia e fechados às 13 horas. Não se atrasem. A prova começará às 13h30 e terminará às 19h. No outro domingo, dia 10, a única mudança será no horário de encerramento. A prova vai até às 18h30. E lembre-se, neste ano não tem horário de verão. Observe também outras situações. Boné, chapéu, óculos escuro não poderão ser usados. Alimentos serão aceitos em embalagens originais, mas serão revistados sim. E para fazer a prova, o candidato deverá apresentar o documento original com foto. O INEP recomenda que o participante leve o cartão de confirmação. E como foi anunciado em julho pelo Ministério da Educação, essa será a última edição totalmente em papel. A partir de 2020, daremos início ao Enem Digital, mais uma ação inovadora do governo do presidente Jair Bolsonaro. Uma modernidade que trará mais conforto para você e economia aos cofres públicos. Faço aqui um reforço e um apelo. Procurem se informar pelos canais oficiais do MEC e do INEP. Duvide de informações que são compartilhadas nas redes sociais. Podem ser fake news. No mais, desejo boa sorte a você que se empenhou e merece ter um futuro de grandes realizações. Fiquem tranquilos. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Vocês terão um futuro brilhante. Boa noite. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.